Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de maio. E hoje a nossa receitinha está top, tá? Deixar vocês com água na boca. Vou estar ensinando a fazer um bolo pudim de laranja que é tudo de bom e vale super a pena vocês estarem conferindo. Então vamos começar nossa receitinha. E para começar nossa receita aqui na panela nós vamos colocar 2 xícara de chá de açúcar. Vamos começar pela calda, né? Na hora que ela começar a derreter a gente começa a mexer, tá bom? Tá vendo, pessoal? Tem que deixar o açúcar derreter completamente, tá bom? Tá vendo? Derreteu completamente o açúcar, né? Formando esse caramelo, tá vendo? Agora vamos acrescentar uma xírica de chá de água. E minha xírica é de 240 ml. Cuidado, tá pessoal? Para não ter que lido de se queimar. Agora nós vamos deixar aqui derretendo. Tá vendo, ó? Quando derreter esse caramelo a nossa calda já está pronta. O nosso caramelo tem que derreter completamente, tá? Tá vendo, pessoal? Ainda no fundo tem um pouquinho de açúcar. Tem que ser derretido completamente, tá bom? Tocar o nosso caramelo, ó. esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco já está pronto, né? Tá vendo, pessoal? Derreteu o nosso caramelo completamente. Agora a gente vai desligar o fogo, né? Que nossa calda já está pronta. E reservar. E para começar a nossa receita, no liquidificador, nós vamos bater uma xírica de chá de 240 ml de suco de laranja. Natural, tá pessoal? Uma caixinha de leite condensado. E quatro ovos. Vamos bater por três minutos. Deixei bater bem. Agora vamos reservar. E agora que batemos o pudim, nós vamos bater a massa do bolo. Então aqui na vasilha da batedeira, vamos colocar quatro claras. Nós vamos utilizar quatro ovos, né? E separadamente as claras. Então nós vamos bater em ponto neve. Bati, né pessoal? Nossas claras em neve, tá vendo? Tá bem batidinha. E com a batedeira ligada, nós vamos colocar o restante dos nossos ingredientes, tá bom? Então nós vamos colocar as nossas gemas. Deixei bater bem. Agora nós vamos acrescentar a nossa farinha e aqui eu tenho duas xírica de chá de farinha de trigo. Também vamos acrescentar o açúcar e aqui eu vou utilizar uma xírica de chá de açúcar, né? Lembrando pessoal que as xíricas são de 240 ml. E também vamos acrescentar uma xírica de chá do suco de laranja natural, tá? Agora vamos bater novamente por dois minutinhos. Deixei bater bem. Olha pessoal que tá bem batidinha, tá vendo? Agora a gente vai acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos bater levemente só para misturar, tá bom? Misturei bem. Agora vamos transferir para a forma. E aqui pessoal tem essa forma de 26 centímetros. Já transferi a calda para cá, né? Nós vamos passar a calda aqui nas laterais, tá vendo? Dessa forma aqui. Vamos colocar, né? A mistura do nosso pontinho. E delicadamente a massa do nosso bolo. Dessa forma aqui, ó. Vem, pessoal. Por cima. E agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus em banho-maria. Eu vou marcar os minutos que vai ficar assando e passo para vocês. Vamos lá. Bom pessoal, o nosso pudim já assou. Ele ficou assando por 50 minutos. Já está frio. Agora nós vamos desenformar. É bem fácil. Ele tá bem soltinho. Só virar, gente, ó. Tá vendo? Ele sai bem fácil. E olha só que pudim maravilhoso. Agora a gente vai cortar um pedaço dessa delícia para experimentar. Vamos lá. Bom pessoal, e essa foi a nossa receitinha de hoje. Esse bolo pudim de laranja maravilhoso. Faça aí na casa de vocês que é sucesso garantido. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. E eu vou ficando por aqui, né pessoal? Se saboreando, se deliciando com essa delícia. E eu vou ficando por aqui.